Olá pessoal, professora Marina aqui falando, espero encontrá-la todos bem. Estou passando para dar um retorno e conversar um pouquinho com vocês a respeito da nossa prova. Como havia comentado para vocês durante as nossas aulas, esperava que viessem questões longas e de fato isso aconteceu. É uma característica da nossa banca, da FURB, nosso edital já previa 38 questões, então se formos comparar com outras bancas, é uma quantidade relativamente pequena. Nós temos provas que geralmente tem 60 a 80 questões, então a FURB vem com essa característica de fazer questões mais extensas, porque o candidato que não tem o hábito de leitura, acaba então tendo um pouco mais de dificuldade na resolução da prova. Quanto aos conteúdos, achei que houve questões com bastante conteúdos unificados, falava de mais de um conteúdo numa mesma questão, porém aquela parte legislativa que nós vimos, eu não vi com tanta intensidade na nossa prova. As partes de princípios administrativos, Constituição Federal, Lei Complementar 170 não apareceu na nossa prova, que estava sendo cobrada no nosso edital, achei uma prova com um viés muito mais filosófico do que de fato técnico, como imaginava que ela viria. Mas ainda assim, achei uma prova a nível do nosso concurso, com a quantidade de vagas tão grande, achei dentro do esperado daquilo que nós havíamos conversado e trabalhado em sala de aula. Espero que todos vocês tenham ido muito bem, que obtenham sucesso, e de todo modo me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para novos desafios. Um grande beijo, fiquem com Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus.